Joguei uma misioneira no pé, cê sabe como é Maloqueiro anda na estiga Desconfiada tá de fé É sempre assim não é Dia de rolê é briga Mas prometo não vai ter traição Vem me lá jogando na minha cara Tô contigo em qualquer situação Um beijo de manhã volto pra casa Revoada, de ladrão é na baixada Tudo de bom, whisky naga E as mina vem em brasa Senta pra patrão Revoada, de ladrão é na baixada Praia, tudo de bom, whisky naga As mina fica em brasa Pra sentar pro patrão Ela joga na cara, sempre não para Alivia o estresse e satisfaz os que Ela joga na cara, sempre não para Alivia o estresse e satisfaz os que Revoada, de ladrão é na baixada Tudo de bom, whisky naga E as mina vem em brasa Senta pra patrão Senta pra patrão Revoada, de ladrão é na baixada Tudo de bom, whisky naga As mina fica em brasa Pra sentar pro patrão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Joguei misuneira no pé Sabe como é Maloqueiro anda na esticada Desconfiada tá de fé, sempre assim não é Dia de rolê é briga Mas prometo não vai ter traição Mesmo ela jogando na minha cara Tô contigo em qualquer situação Um beijo amanhã tô em casa Revoada, de ladrão é na baixada Tudo de bom, whisky naga As mina fica em brasa Pra sentar pro patrão Revoada, de ladrão é na baixada Tudo de bom, whisky naga E ela joga na cara E ela joga na cara Senta e não para Alivia o estresse e satisfaz E ela joga na cara Senta e não para Alivia o estresse e satisfaz E voada, de ladrão é na baixada Tudo de bom, whisky naga As mina fica em brasa Pra sentar pro patrão Revoada, de ladrão é na baixada Tudo de bom, whisky naga E ela joga na minha cara Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo car E ela joga nauna E ela joga na caixa E ela joga na cabeça Aí joga na cabeça